No vídeo de hoje eu comprei todas as câmeras espiãs da internet Tudo começou quando eu acordei na minha casa Peguei o biscoito e deixei ele na mesa Fui pegar um pouco de água e quando eu voltei Tinha comido o meu biscoito Perguntei pra todas as pessoas da casa quem tinha comido E a resposta de todo mundo foi a mesma Não fui eu Eu não vou deixar isso ficar assim Pesquisei na internet e a minha ideia vai ser simplesmente Comprar todas as câmeras espiãs que eu achar no mercado Eu gastei mais de 10 mil reais com tudo o que tem dentro dessa caixa Eu comprei muita coisa diferente Eu comprei um óculos espião Um relógio digital Uma caneta smart Uma chave de carro Um adaptador de tomada E até mesmo uma lâmpada Tudo isso que eu comprei tem câmeras bem pequenininhas escondidas E realmente parecem objetos muito normais do dia a dia Pra começar eu vou testar primeiro a câmera de tomada Eu vou posicionar ela bem nessa tomada aqui E vou deixar um outro saco de salgadinho bem aqui dando bobeira Pra tentar flagrar quem que é a pessoa que tá comendo o meu salgadinho E olha só como é que a câmera é quase minúscula Vou posicionar ela bem aqui na tomada Eu não tenho muita noção do que essa câmera tá pegando, mas Eu acho que vai funcionar porque a gente quer Deixei a câmera espiã gravando por um tempo E nos primeiros minutos ninguém apareceu Quando eu achei que ninguém ia aparecer De repente apareceu o Luizinho Bafo Bafo Ele sentou na mesa Olhou pra um lado Olhou pro outro E pegou meus chips E pra piorar ele deixou o saco vazio na mesa E foi embora como se nada tivesse acontecido Essa camerazinha funciona muito bem Mas eu tô muito decepcionado Então foi o Luizinho que comeu meus chips hoje pela manhã Isso não vai ficar assim Luizinho, pode acordar Eu sei que foi você que comeu meus chips hoje pela manhã E você comeu uns chips que eu deixei em cima da mesa da cozinha agora Não comi nada não, Analdinho Escuta um negócio Eu sei que foi você que comeu, Luizinho E eu não quero que isso se repita mais, tá bom? Eu não comi nada, Analdinho Pode ter sido qualquer pessoa dessa casa Tem mil pessoas gravando aqui Então me explica esse vídeo que eu gravei de você É, eu tava com um pouco de fome Mas eu peguei só um pouquinho, olha lá O saco ainda ficou cheio Eu não comi nada hoje de manhã, não Luizinho, você vai continuar negando mesmo tendo provas? Ah, Analdinho, tá bom, mano Eu vou comprar outros chips pra você Eu sabia que isso não ia ficar assim Eu descobri muito rápido o mistério de quem comeu meus chips Mas eu ainda tenho várias câmeras espiãs que eu nem cheguei a testar Então eu vou aproveitar e vou usá-las pra ver o que as pessoas andam fazendo na minha casa Quando eu não estou vendo Essa câmera aqui já é um pouco mais complexa do que a outra Tá falando que ela filma em HD 24 horas, puro Wi-Fi e antifurto Aparentemente, quem olha pra ela, ó É literalmente um relógio normal Pra usar essa belezinha aqui Eu tive que baixar um aplicativo no celular Quando a gente conecta no Wi-Fi, a gente já conecta na câmera Quando a gente entra Eita, caramba É literalmente uma câmera de segurança Tem umas outras funções aqui na câmera, ó Caraca, mano Isso aqui é visão noturna, mano Se eu aperto esse botão, eu consigo enxergar o que as pessoas estão fazendo Até quando tá no escuro Eu consigo também mudar a saturação do vídeo Se eu quiser ver a pessoa num lugar mais colorido, por exemplo Tem uma opção aqui de alto-falante Deixa eu ver aqui Ei! Ei! Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Eu consigo até mutar e desmutar o microfone Eu pensei em colocar essa câmera na sala da minha casa Tem aqui essa estante cheia de coisas, então Ninguém vai ficar reparando em um relógio que tá nela Eu vou posicionar ela bem aqui, assim, ó E agora que a câmera já tá posicionada Eu pensei em ficar escondido bem nesse armarinho Que fica dentro desse cômodo Aqui dentro eu fico bem escondido E eu vou conseguir saber tudo o que tá acontecendo nessa outra sala Tomara que eu não tenha nenhuma surpresa desagradável Pera, pera Alguém abriu a porta Ah, pelo visto o Thiago só passou no quarto e foi embora Pera, o Thiago voltou Ele tá cheirando tênis É aquele tipo de coisa que você só faz quando você acha que não tem ninguém perto Que coisa aleatória, mano O Thiago achou que tava sozinho no quarto E do nada o Fernandinho apareceu e pegou ele no flagra Foi engraçado ver o que o Thiago faz quando ele acha que não tem ninguém por perto Mas ele não tá fazendo nada de errado A próxima coisa que nós vamos testar vai ser simplesmente a caneta espiando Ela tem várias outras funcionalidades Fernandinho Oh, foi mal aí, mano Você pode me emprestar a GoPro? Tô gravando um vídeo de futebol ali Pera aí, mano, eu tô gravando Você não tá vendo? Já pegou meus chips hoje mais cedo, velho? Viu, hein? Mano, eu só quero gravar um videozinho de futebol Mas a GoPro eu vou usar hoje Não tem como te emprestar, não Demorou, então Muito obrigado pela sua boa vontade, viu? Isso que é amigo Cara, como meus chips ainda fica me pedindo coisa? Enfim, igual eu tava dizendo Essa canetinha tem várias funções muito legais Além de ter duas câmeras, uma na frente e uma atrás É possível colocar um chip e fazer até ligações usando ela O único problema dela é que tá tudo em japonês A única coisa que eu consegui fazer funcionar nela É realmente a câmera espiã Mas é justamente o que a gente quer Eu pensei em deixar essa câmera gravando justamente aqui dentro do estúdio Aqui tem vários potes com várias canetinhas e lápis E se eu deixar essa câmera gravando no meio desse pote Ninguém nunca vai perceber Eu deixei a câmera gravando lá no meu estúdio E eu vou ficar aqui na varanda bem longe Observando tudo que tá acontecendo por lá Pera, tem alguém abrindo a porta É o Luizinho Ele tá literalmente fuçando as minhas coisas Ainda bem que eu coloquei essa caneta lá Ele nunca vai perceber essa caneta Ela tá camuflada no meio das outras Caraca, mano, tá fuçando minhas coisas todas Eu não vou deixar isso ficar assim Eu vou pegar ele no flagrante de novo Luizinho Eu te falei que não é pra você pegar minha câmera que eu vou usar ela mais tarde Você já pegou meus chips mais cedo Que câmera, mano? Eu só tô vendo essa mochila nova sua aqui Mochila nova? Ah, mochila nova Você não tava pegando minha câmera aí não? Sua câmera tá aqui? É, né? Eu vi tudo que você tá fazendo O que você não percebeu é Olha só Eu deixei essa caneta gravando aqui o tempo todo Cara, uma caneta que grava? Pode deixar as coisas aí Na próxima vez, se você não comer meus chips Talvez eu te empreste ela Caramba, mano Gustavo, você me emprestar sua câmera pra eu gravar um vídeo A próxima câmera que eu vou usar É simplesmente uma lâmpada espiã Que ela tem o formato de uma lâmpada A aparência é de uma lâmpada E você até encaixa em qualquer lâmpada que você quiser Ela não é tão camuflada assim A grande vantagem dessa câmera É que eu consigo mover ela dos lugares E tem até o alto-falante atrás Porque se eu tiver vendo alguma coisa que tá acontecendo E eu queira me comunicar com a pessoa Eu consigo falar com ela sem estar no lugar O legal dela é que ela vem com um suporte Que a gente pode posicionar onde a gente quiser O ruim é que é uma câmera que tem que tá conectada Na tomada o tempo todo Se eu deixar ela aqui, ó Em cima da geladeira Desse jeito escondidinho aqui Eu duvido que alguém vai perceber que ela tá aqui E eu vou conseguir ver tudo o que eu quiser Com a câmera posicionada Eu consigo ver tudo o que tá acontecendo no meu celular E o mais legal é que, olha só Eu consigo literalmente movimentar a visão E ver tudo o que eu quiser Ah não, o luzinho de novo Pera, deixa eu seguir aqui Ele sentou no sofá Caraca, mano É um pouco difícil de controlar essa câmera Mas pelo menos eu consigo ver que o luzinho tá ali Tem algumas coisinhas no sofá Tá bom que eu já consigo ficar de olho pra ver se ele não vai pegar Caraca, mano A Nina e o Thiago O Rinaldinho tá diferente pra vocês Acabei de falar Tá resmungando de mim Tá muito chato comigo, mano Eu pedi pra me emprestar uma câmera Pra eu gravar um vídeo pro meu canal Jogando futebol Eu só não emprestar a câmera pro Luizinho Porque ele comiu a batatinha mais cedo Toda hora Ele tá pedendo, tá O Rinaldinho tá pedendo Parece que ele jogou futebol comigo ontem Antes de ontem E não tomou banho pra vir gravar hoje Quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar isso assim, não Essa câmera tem um alto-falante Então eu tô escutando tudo que vocês estão falando, tá bom? Vamos falar só bem Tá, então tá Ai, ele é muito legal Nossa, o Rinaldinho é meu melhor amigo Nossa, o Rinaldinho é meu melhor amigo Nossa, o Rinaldinho também acha O tanto que ele é gente boa Nossa E o tanto que ele não é egoísta É, não Sim, ele até deu batata pra você, né? É, me deu três batatinhas E depois nem reclamou A próxima câmera span que nós vamos testar É simplesmente um óculos escuro Dá pra ver que ele é um óculos bem mais grusso nas laterais E tem um botãozinho que faz a câmera ligar e parar de gravar É um óculos onde basicamente a ideia é você conversar com as pessoas E filmar elas sem elas saberem que estão sendo filmadas A partir de agora eu vou mostrar pra vocês a minha perspectiva através dessa câmera Não sei se a qualidade desse óculos é boa Mas eu vou aproveitar pra gente fazer alguns testes com ele Eu coloquei uma cama elástica aqui na minha casa Deixa eu tirar meu tênis Eu vou pular nela com o óculos pra ver se ele é firme Caramba, mano Eu tô realmente conseguindo pular com o óculos e ele continua firme na minha cabeça E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Cansei, não Agora eu não vou ficar filmando mais vocês, não Não vou ficar espionando, não Inclusive, Luizinho Bora bater uma bolinha nós dois ali Ó, vamos fazer uma altinha aqui Vamos lá, ó, não pode deixar a bola cair Mas calma aí, né? Você olha onde você manda a bola Vai lá, ó Ó Mano, você esquece que eu sou canhoso, mano Já sei, Rinaldinho, bora de cabeça, ó De cabeça? Infelizmente, com a bolada que o Luiz me deu, meu óculos espião estragou Mas de outra forma, eu amei testar essas câmeras espiãs E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau